Um dos maiores centros oncológicos do país realiza cerca de mil atendimentos por dia. Em tempos de pandemia, o Hospital Amaral Carvalho de Jaú passa a contar, a partir de agora, com um laboratório completo para testar pacientes com suspeita de Covid-19. O gerente médico e infectologista explica que o fator agilidade é fundamental para pessoas que lutam contra o câncer. É um ganho de processo enorme. Hoje, sem a validação do laboratório, nós teríamos que coletar a amostra, transportar até a cidade de Bauru, para poder ser realizado pelo Instituto Adolfo Lutz. Como a gente conseguiu a validação, hoje nós coletamos e vamos fazer o exame dentro do próprio hospital com um resultado muito mais rápido e sem perda de continuidade de processo. A gente não precisa mais entregar para outra instituição fazer. Nós coletamos e processamos a amostra com resultado em basicamente um dia útil. Coleta hoje, amanhã tem o resultado na mão. Com a habilitação do Instituto Adolfo Lutz, o Amaral Carvalho passa a realizar o teste RT-PCR, considerado padrão ouro e muito mais eficiente que os demais. Hoje, o Instituto Adolfo Lutz entrega com muita presteza, ele é bastante rápido. Mas como o volume que ele faz é muito maior, ele vai demorar aí seus três, quatro dias e isso está bom para um exame. Mas o nosso paciente, por ter uma imunidade mais baixa, nós decidimos implantar o procedimento aqui para dar mais qualidade para o tratamento dele. A principal dificuldade foi conseguir os insumos necessários para a realização do RT-PCR. Como o Brasil não fabrica os produtos, eles tiveram que ser importados. Agora, com a chegada, dois públicos serão testados com frequência. Além dos pacientes com suspeita, os colaboradores, como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e demais funcionários. O nosso laboratório hoje está montado para fazer toda a demanda de pacientes que internam com suspeita de Covid e nós propusemos também a realização dos exames para os funcionários que apresentem síndrome gripal, porque o Hospital Amaral Carvalho tem uma parceria muito grande com os nossos funcionários. Então, se o nosso funcionário apresenta qualquer sinal, nós também fazemos o exame dele para também retirá-lo do posto de trabalho o mais rápido possível para ele iniciar o tratamento da forma mais eficaz.